Um ótimo dia aos futuros biólogos e biólogas de plantão! Vocês sabiam que nosso planeta vive sobre um equilíbrio bem construído, porém muito frágil? Do sol às plantas, das plantas aos animais herbívoros, dos herbívoros aos carnívoros e dos carnívoros aos decompositores. E essa é a famosa cadeia alimentar. Produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são os seres heterotróficos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Resumindo, as plantas. Os consumidores são divididos em consumidores primários, que são os herbívoros ou onívoros, que se alimentam dos produtores. E em seguida, vem os secundários e os terciários, que são os carnívoros. E por final, mas não menos importantes, muito pelo contrário, estão os decompositores. Aqueles que transformam toda a matéria orgânica de todos da cadeia alimentar após a sua morte, em minerais e outros tipos de nutrientes. Os liberando no meio ambiente, o que será mais tarde reaproveitado pelos produtores. Através de muitos anos de evolução, essa cadeia se desenvolveu. E após um tempo, cada ser, tirando os produtores que produzem o seu próprio alimento, começam a depender um do outro. E quando entramos no tema de teia alimentar, que fala sobre a cadeia alimentar de um ecossistema específico, se um consumidor primário, o herbívoro, se alimenta apenas de uma planta específica, e aquela planta deixa de existir abruptamente no ambiente, logo, o herbívoro deixará de existir também, em casos extremos, sendo até mesmo extinto. Para um início no assunto extenso que é o mundo de biologia, se faz extremamente necessário entender o equilíbrio da vida, a grande ecologia, que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente que os rodeia. No vídeo de hoje, abordamos o conceito básico de ecologia. Caso tenha gostado do vídeo, dê seu feedback. Caso não tenha, diga também formas de melhorarmos a entrega de conteúdo. Muito obrigado e até uma próxima!